Volta o ano de 84, primeiro jogo da final do Campeonato Mineiro. Cruzeiro e o meu galo mais lindo do mundo fizeram um clássico que só deu raposa. Depois do escanteio a bola sobrou para Carlinhos empurrar para o gol. Alô Carlinhos, cadê você? 1x0. Mais um escanteio e adivinha só quem fez? Ele de novo, Carlinhos. 2x0, Cruzeiro. E tava fácil. Desta vez quem balanceou a rede foi Tostão. O outro, Tostão segundo, que começou no Santos. 3x0. Alô Tostão, cadê você? O meu galo até que tentou reagir, mas Carlos Alberto Seixas estava impossível naquele lance e fez mais um belo gol. Olha esse lance aí. Cruzeiro 4, Atlético Mineiro 0, Zebra.